Olá, tudo bem? Espero que sim e que tenha tido mais um excelente fim de semana. Nós estamos de volta com mais uma análise dos principais acontecimentos do dia no país. Lembro que você pode se tornar membro de nosso canal acessando ali em cima o botãozinho de Seja Membro. A sua participação em nossa comunidade é a garantia que estaremos aqui amanhã. Portanto, se puder, dê um pulinho ali em cima e senta o dedo. Obrigado. No programa que abre essa semana, você vai ver que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não gostou das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro nesse domingo sobre professores doutrinadores e mandou a Polícia Federal abrir inquérito para investigar o parlamentar por discurso de ódio. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e secretário particular de Bolsonaro, é esperado para depor na CPMI do dia 8 nesta terça-feira, mesmo com o Congresso dizendo que estará em recesso. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, quer criminalizar o uso do telefone celular no caso de gravação em discussões. Torcedora do Palmeiras, que morreu em São Paulo, vítima da violência nos estádios de futebol, revela a fragilidade de uma sociedade que não sabe viver no respeito e na paz. São os destaques do programa de hoje que já está no ar. Acompanhe conosco. O que diz a Constituição brasileira sobre a liberdade de expressão de um parlamentar do Congresso Nacional? Toda vez a gente tem de lembrar aqui, porque determinados integrantes de outros poderes insistem em entender uma situação que não consta ali de maneira alguma. O artigo 53, ao que parecia, pelo menos até os dias atuais, era de que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Foi, inclusive, uma redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Até recentemente, esse artigo parecia claro demais, sem margens para interpretações de qualquer espécie. Mais ainda, o parágrafo 2º diz que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Inafiançável. E, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Está lá, em letras garrafais, para quem quiser saber. Mas, ultimamente, as autoridades entenderam que não é bem assim. E reescreveram a bel prazer o capítulo ou o artigo constitucional sem qualquer emenda apreciada, de acordo com a sua capacidade de interpretação. Vimos inúmeros exemplos disso, que nem cabe mais mencioná-los aqui para que a coisa não fique redundante. Mas, nesse fim de semana, mais especificamente no domingo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, participou de um evento pró-armas na esplanada dos ministérios em Brasília. E ele, ao subir em um trio elétrico, teria dito que professor doutrinador é pior que traficante de drogas. Eduardo Bolsonaro completou o discurso com o seguinte pensamento. Abre aspas. Fecha aspas. Sinceramente, o que tem de errado nessa opinião? Ele externou o que pensa sobre o assunto. O que teve de errado? Você conseguiu encontrar alguma coisa? Mas teve gente que viu um discurso de ódio e discriminação com o professor doutrinador. Foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele disse que, além do discurso de ódio, existe apologia à violência. E determinou à Polícia Federal que faça uma análise cautelosa dos discursos proferidos em ato armamentista realizado em Brasília. Segundo ele, o objetivo é identificar eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Está publicado nas redes sociais do ministro. Veja, Eduardo Bolsonaro é parlamentar. Ele está protegido pela Constituição por qualquer coisa que disser. Aliás, ele tem de fazer isso mesmo para o público dele, que o elegeu. Ninguém pode ver pelo em cabeça de ovo. Ou seja, aonde não existe. A segurança de que se pode fazer de tudo, de que se pode desrespeitar um artigo constitucional e não ter nenhum reflexo ou consequência, tem tomado as rédeas da condução administrativa do país. Todo mundo está vendo uma enorme manobra para tirar de cena todos os parlamentares que formam a base de apoio do ex-presidente Bolsonaro. A turma tem usado lupa de aumento em grande escala para ver se encontra qualquer cisco, um fiapinho que seja e que possa ser usado contra o mandato de um parlamentar legitimamente eleito pelo povo. E o foco é sempre usar a justiça eleitoral como argumento do cumprimento da democracia. Veja o que diz o segundo parágrafo do artigo 53 da Carta Magna. O parlamentar só pode perder o seu mandato sob flagrante delito inafiançável e com anuência de pelo menos dois terços da casa em questão, Câmara ou Senado. Hoje se julga a perda de um mandato mesmo depois de meses da diplomação. Não está certo. Não se deveria entender por esse lado. O limite da justiça eleitoral deveria ser até a diplomação do parlamentar. Se não teve competência para julgar os processos até essa data, bal, bal, acabou. Já era. Mas a caça continua e todos concordam. Esse é o Brasil que os brasileiros têm hoje. Deputados e senadores com a certeza de que suas imunidades não servem mais para nada. Que o diga o senador Sérgio Moro já com um pezinho na prancha para perder o mandato mesmo depois de sete meses no Congresso. Quer dizer que a justiça eleitoral tem autonomia para caçar um parlamentar até mesmo no final de seu mandato? Parece que sim. Não dá mais para ter parâmetros. Quer ver outra coisa absurda? Imagine você se envolvendo em uma situação com um segurança qualquer de supermercado, por exemplo. Você vai fazer uma pergunta e ele não está lá em um bom dia e começa com agressões violentas contra você. Você então pega o seu celular e começa a gravar. Até mesmo para garantir a sua razão. Mas para sua surpresa, depois de ter tomado alguns supapos na cara, o segurança ainda pode lhe processar por você ter filmado ele te batendo sem autorização dele. E você pode acabar preso e até pagando multas. Acha que isso é obra de ficção, né? Mas não é não. Não é mesmo. O ministro das Relações Institucionais do governo Lula parece que não tem mais nada a fazer e fica procurando aparecer. Ele quer criminalizar o uso do celular como arma do cidadão. O assunto saiu nesta segunda-feira no portal Diário do Poder. O projeto de lei do ministro está tramitando na Câmara dos Deputados e do jeito que os deputados são, aprovam qualquer coisa sem ler, é um risco muito grande disso tomar força em algum momento. Segundo o projeto, a pessoa que for desrespeitada terá de pedir autorização a quem a desrespeitou para fazer a foto ou vídeo ou comentará um crime de documentar a desfeita. Será mais ou menos assim. O senhor está faltando com respeito para comigo. Eu posso registrar isso aqui em meu celular? O senhor me autoriza a registrar a sua agressão? E, se ele falar que não, nenhuma prova do flagrante poderá ser usada a seu favor. Nem por você e nem por qualquer pessoa que esteja presenciando a situação e decida gravar em celular. Já imaginou que absurdo? Tem encabimento a uma coisa dessa? Mas parece que os caras não têm mais nada mesmo o que fazer. Será que não pensa? Será que eles não conseguem refletir? É só refletir, entrar num quarto escuro e pensar um pouquinho antes de externar umas ideias loucas como esta? De acordo com o site, o foco do ministro são os estabelecimentos de saúde. Mas se emplacar mesmo essa ideia de outro mundo, a censura pode ser ampliada às delegacias ou quaisquer outras repartições públicas e privadas. No projeto Padilha não abre exceção nem mesmo para a imprensa na cobertura de fatos e denúncias. Fotos e imagens só autorizadas. O que você acha disso? Comente aí à vontade. E quem deve aparecer no Congresso por esses dias, nesta terça-feira, sendo mais preciso, para depor na CPMI do dia 8, é o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Ele era esperado na semana passada, mas a Câmara parou para votar a reforma tributária. O militar está preso desde o dia 3 de maio por suspeita de fraude em cartões de vacinação da Covid. Aliás, uma situação que já se mostrou que ele não teve nada a ver com a história, mas continua preso, sabe-se lá por quê. O depoimento dele foi determinado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. A magistrada afirmou que o tenente-coronel é obrigado a prestar esclarecimentos ao colegiado, podendo ser acompanhado de advogados e com o direito de permanecer em silêncio no caso de perguntas que possam incriminá-lo. Mauro Cid é esperado a partir das 9 horas da manhã e deverá, nesse primeiro momento, se abster de responder a muitas perguntas dos integrantes considerados da esquerda. Mas, se resolver falar, será de muita ajuda para os parlamentares que procuram elucidar logo esse fato. Tomara mesmo que o tenente-coronel colabore e ajude a encerrar essa etapa tão dolorosa para os que ainda permanecem detidos. E olha só essa. O ex-deputado Jean Williams. Lembra dele? Aquele que abandonou o mandato e se auto-exilou nos Estados Unidos depois na Europa com medo de perder a própria vida no Brasil. Ele dizia na época que estava sendo ameaçado e optou por abrir o gás e deixar o mandato para lá. Pois é, o Jean Williams voltou ao Brasil e corre um rumor de que ele poderá assumir uma posição de destaque no governo do presidente Lula. Ainda não se sabe o que ele vai fazer, mas já saiu nos jornais, inclusive no Correio Brasiliense, onde Jean Williams concedeu uma entrevista confirmando os rumores. Ele disse acreditar que a luta contra o radicalismo precisa continuar e demonstrou muita satisfação com a cassação dos direitos políticos do ex-presidente, mas alertou, abre aspas, a novela Bolsonaro ainda não se encerrou. Ela não vai nem deve se encerrar em uma possível prisão de Bolsonaro. a outras pessoas culpadas, tem os militares que planejaram o golpe de 8 de janeiro que não podem ficar impunes. Acho que essa novela não tem que acabar e a gente não tem que esquecer. Um problema do Brasil é com esse esquecimento rápido. O Brasil nunca faz os lutos que deve fazer. Fecha aspas. ele disse que a luta contra o radicalismo precisa continuar, foi isso mesmo? E esse ódio todo dele não seria aí um radicalismo também? Não houve golpe de Estado como ele demonstra acreditar. O planejamento que ele se refere primeiro não se efetivou e segundo o processo de investigação não transitou em julgado. portanto ninguém pode ser condenado como ele está demonstrando em querer que seja. Não é isso um discurso de ódio de perseguição e de antecipação dos fatos sem que a justiça se pronuncie sobre o tema de maneira definitiva? Jean Willis sempre teve o temperamento extrapolado explosivo meio fora de controle. Foi ele quem cuspiu no rosto do então deputado Bolsonaro em pleno plenário e em claro flagrante de quebra de decoro parlamentar. Veja como foi. O episódio aconteceu na sessão plenária do dia 17 de abril de 2014 durante uma sessão plenária que tratava do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Jean Willis estava irritado com o ritmo do andamento dos trabalhos e cuspiu na cara de Bolsonaro enquanto ele falava. Veja de novo. Depois da agressão Jean Willis passou a ser alvo de um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Segundo ele a cusparada foi uma reação aos insultos que tinha recebido. Mas Bolsonaro negou que tenha ofendido alguém o que ficou comprovado mais tarde pelo próprio Conselho de Ética. Mas não deu em mais nada. O que seria essa reação do ex-deputado se não de intolerância e ódio? Imaginem se na época Bolsonaro tivesse reagido o que não diriam dele? E hoje como seria se um deputado cuspisse na cara de outro? Perderia o mandato? Se fosse da direita capaz que sim. A intolerância e o ódio estão por todo lado. A moça torcedora do Palmeiras que foi com a família assistir ao jogo do time do coração no Alliance Park em São Paulo esperava ter um momento de alegria e descontração. Gabriela Nelly de 23 anos apenas uma menina linda perdeu a vida por causa de violência de torcida. A garrafa de vidro arremessada contra ela atingiu o pescoço e provocou sangramento e duas paradas cardíacas até que veio a falecer. Será que esse torcedor que portava essa garrafa não imaginou no que poderia dar? Será que ele não se importou com as consequências desse ato desumano animal de total ausência de compaixão e respeito pelo ser semelhante? Em nota o Palmeiras lamentou a morte da jovem disse ser inaceitável que uma pessoa de 23 anos apenas seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento e cobrou investigação do CRI. Mas não é só isso. A justiça desportiva deveria retirar os pontos do time do agressor ou até mesmo promover o rebaixamento da equipe para a segunda divisão além de fechar os portões para torcedores essa intolerância que torna um ambiente que deveria ser familiar em um inferno de dores insuperáveis assim como as manifestações de racismo nos campos de futebol só vão cessar só vão acabar quando os cartolas tomarem coragem e atitudes drásticas como essas que estamos sugerindo agora. Caso contrário vai continuar tudo do mesmo jeito same shit different day gente brigando xingando de macaco jogando bananas e matando sem que nada consiga mudar essa situação. É preciso marcar na pele desses que agridem que não dão importância à vida humana esses devem sentir a força de uma punição severa e exemplar não apenas o que agrediu mas todos aqueles que torcem pelo mesmo tímido agressor só assim eles passarão a ser também observadores e cuidarão para que ninguém mais cometa atrocidades sob o risco de todos serem punidos juntos. Lamentamos profundamente a morte dessa moça e que Deus a tenha em bom lugar. Ficamos hoje por aqui muito obrigado e nos vemos na próxima. Até lá. Tchau. 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 Tchau.